E aí galera, antes de ir para o vídeo, vamos dar uma passadinha aqui no CSBonet. Presta atenção pessoal, nesse mês de julho, o pão que está valendo aí é férias. Olha só, o pão férias dá 40% de bônus do seu depósito. Então se você depositar aqui mil dólares, você ganha 400 de bônus. 100, você ganha 40 e assim por diante. Sempre 40% todas as formas de depósito aqui aceitas. PayPal, cartão de crédito, Pix, boleto, skins de CS, transferência bancária, criptomoeda, tudo, eles aceitam. Eu recomendo Pix, cai na hora. Deposito aqui na hora, já foi, depois de ter logado com a sua Steam, né? Pelo meu comentário fixado. E para o maisinho, e não esqueçam do pão férias, tá? Só nesse mês de julho. E aí pessoal, vocês podem fazer o seguinte. Vamos abrir uma caixa aqui. No último eu abri de golfe, agora a gente vai abrir essa aqui de tênis, que é mais cara. Vamos abrir uma primeiro para ver como que está. Ó, dá para vir luva. Você deposita aqui, aí você consegue fazer umas aberturas de caixa. Se não conseguir o lucro, a gente vai para o upgrade e recupera, né? Ó, 1,40 e... Meu Deus, isso aqui foi muito ruim. Ela que custa 9, vou abrir 5 de uma vez para ver se fica melhor. 81, lindo demais. Eu gastei... Quanto que eu gastei? Não, 81,16 porque eu gastei 45. Olha só, galera, o dobro de lucro aqui na caixa tênis. Mas hoje eu falei para vocês, né, no último vídeo que eu ia fazer uma loucura aqui no upgrade. No upgrade, não, no... O que fala? No contrato, né? Vamos jogar um upgrade aqui, 34%, só para ver o que acontece. Não conseguimos, a gente jogou um item de 5 dólares. Vamos jogar um aqui de um pouquinho mais caro, deixa eu ver. Gente, outra vez. Vamos pegar um item de 17, legal. Vamos transformar ele em um item de 25. A porcentagem já sobe para 45. Se a gente conseguir ganhar, a gente recupera o que foi perdido e não conseguimos. Vamos ter que colocar um valor um pouquinho mais alto. Aqui, 34 para virar um de 50. Agora vai vir 44% para recuperar os anteriores. E aí sim, galera, conseguimos. Vamos ver o contrato? Eu falei que ia meter o louco aqui no contrato. Vou pegar os itens super caros aqui, ó. Quero nem saber. Pode vir um item de 53 até 858. A gente está colocando aqui 10 itens, 214. Vamos que vamos! 124, não é possível. Eu não consigo nunca colocar de novo esse item aqui. Eu não quero saber. Eu vou fazer contrato até virar um item caro. 170, 82. Não é possível, galera. Nunca consigo. Eu vou seguir. Eu vou seguir até a gente conseguir. 181. Vou fazer o seguinte, ó. Vou terminar com esse saldo aqui de surf. Nossa, galera! 347. Na brincadeira aqui, já recuperamos. E vou fazer o seguinte, então. No próximo vídeo, vou tentar fazer um contrato só de itens realmente muito caros. Eu vou parar de misturar aí, porque eu acho que está dando coisa errada. Olha essa luva aqui, salvou a gente. Então é isso, galera. Deixe o like, depositem aí com o cupom Férias e bora para o vídeo. Inferninho, galera! Bem-vindos a mais um vídeo. Começando aqui um episódio do Prata ao Global. Só brincando. Do Prata ao Global, galera. Já deixe seu like. Estou jogando solo em busca do Águia 2. Um salve para todo mundo da Twitch aí, que está acompanhando. Um abraço. Vou jogar Nip, vou fazer aquele Coringa. Última partida aí fizemos 16x1. Ou 16x2. Na anterior também desistiram. Então a gente está pontuando bastante. Caiu bastante Águia 2 contra. Pode ser. Estejamos bem próximos aí do Águia 2. Ó, tirei a cara. Meu parceiro pegou a primeira. Ainda bem que eu saí vivo. Só valorizar. O que acontece quando a gente está minhado? Isso aí. O xuxa é meu. É de glitch, ó. É de glitch. Estou com 100 de life agora. Estou cravado o campo. Deixa lá. Se furar, fodeu. Vira lá, amarelo. É, agora eu vou ter que jogar por informação. Sim, sim, sim. Estou fechado. Relaxa. Joga pela informação. Eu não posso abrir tanto que o tapete pode me acertar. Estou indo. Para lá, escolho. C4, laranja. C4, fechou. Passou alguém para o bombe? Calma, calma. Não, não. Não tem mais informação. Fica, fica. Esconde o bombe aí. C4 ainda. É, bê, bê, bê. Os dois, os dois. Um banana. É, piscina. Os dois, os dois, os dois. Vamos comer por baixo aqui mesmo. Não está, não está. Não está, beleza. No clique a gente abre, calma. Peguei esse mapa. Peguei esse mapa. Acho que está BTT. Não, não, caixão, caixão. Para a direita. Tira cá, tira cá. O tempo é nosso. É, já foi. O verde está meado. Está aqui 3D ainda, 19 segundos. Espera o clique, espera o clique. Caxão, volta, volta. Caxão, caixão. Caxão. Boa, guys. Nice, certinho. Eu estou rolando todas as vezes, parça. Comprei um fone novo, é muito alto. Vamos lá. Cortei. Não cortei. Eu quero o kill. Vamos voltar. Nossa, é agora, galera. O B? Meio. Ele achou que ia me pegar. Ele falou agora. Minus 77. Uma bala. Fui atirando de qualquer jeito, achando que era o menos 90 nesse aí. Ai, tem um pescando. Armado full deles. Deixar no pé aí, Flash. Vem cá, Flash. Vem cá, Flash. Subindo com o gobo mesmo. Bastante MF. Capete é seu, né, Laranja? Tem mais uma caída dentro. Opa. Caver no último. E aí E aí E aí E aí Meio, um. Meio. Aí, entrega não, entrega não. Segura, segura. Sabe desse? Não. Tá, vou ficar vivo aqui. Eu acho que ele entrou meio, quase certeza, mano. Cuidado aí, tá, mas não. Tá no teu lugar. Tá onde? Tá onde? Não sabemos. Caberno, caberno, caberno. Caberno, caberno. Caberno, caberno. Caberno, caberno. O problema é ele entrar meio, pelo meio mesmo. Acabando a molotov, ó. Acabando a molotov, ó. Valoriza, valoriza. Tinha um pra caverna ainda, tá? Caverna ainda, scout. Richard, vai ter reset já. Relaxa. Mês que vem tem reset, aí os preços vão voltar tudo. Aí você começa a farmar do zero. Ah, dá pra comprar uma P9, eu acho. Tem que caverna de alto. MF, 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 MF. MF, caverna de alto. Mais um, mais um, mais um. Onde? Peguei. Alpe, caverna de alto. Só tirou a terra. Ok. MF, MF, tá MF. Tá aqui, MF, tá entrando no meio. Nossa, tá entrando no meio mesmo, fazendo um rabato. Meio pro Nip. Certo. Gotei, você faz smoke. De qualquer jeito mesmo, pra direita. O Nip? Não, não, faz pra direita. Nip, B ou Nip, C? Nip, C. Aí, no pé. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamo embora, vamo embora. Pega a mão aqui. Boa, tem um Xuxa. Aí, um Snip, Snip. Nossa, tá aqui a flecha, eu não quero a boca. Que é louco, mano. Perdão. Pô, tem um Xuxa. Kanera, esquecei,Sno. Nossa, ei esse! Acelerei assim mesmo Acelerei assim Que cagada Peguei meio Eu fui Vamos limpar, vamos limpar Limpei Entra B aí Boa 3D é meu 2CT, 2CT 3D é tudo meu Mais um E aí E aí E aí E aí Desculpa E aí E aí E aí E aí E aí Lindo E aí E aí Sabia que ia ter um cara aqui E aí E aí E aí E aí E aí Vou jogar mais... Na verdade, até 4 e 40. 4 e meio eu consigo. Eu não concordo. Vamos, vitória, por favor! Nossa... Eu estou jogando um pedaço. 3! Eu estou jogando um pedaço. Tadam! Boa! Eu estou jogando um pedaço. Ah, em cima mesmo eu trolei. Coloque um pedaço. Está tudo errado aqui, minha sense. Pézinho aqui. Pézinho aqui. Pézinho aqui. Peraí que é bugar de subir aqui. Cadê? Tá tapete. Pode ir para o homem. Clashback O NIP é todo meu, só não fica acabando esse post aqui O Xuxa é meu Então estou fechado né Biblioteca ultima Vem no cantinho GG, vem ver Vem ver Vem H2 Que partidinha singela Viu mano Tô pegando uma partida de alto nível aqui nessa águia Ainda não, mas é isso aí galera Cada vez mais próximo Do outro lado Do H2 Um abraço Vem ver o H2 Olha lá Pelo perto Eu 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 Legendas por TIAGO ANDERSON